isso é bem vindo a mais um vídeo do canal para o vídeo de hoje eu trago para vocês o whatsapp igualzinho ao ios 13 o whatsapp do iphone mas antes de começar eu peço para você se inscrever aqui no canal se você não é inscrito e ativar o sininho da notificação só assim você vai ser notificado nos próximos e futuros vídeos aqui no canal e em primeiro lugar será necessário para você fazer o download do aplicativo toquei o link para não vou deixar aqui na descrição do vídeo e o tema nem no caso já o tema já está aqui compactado em formato z por isso que eu preciso mostrar aqui é essa parte tá ok você vai precisar ter um gerenciador de ficheiros toquei vai pressionar aqui no arquivo do tema vai ficar nos três pontinhos para poder e extrair tá ok você vai ter de sair o tema porque tá no formato zip tá ok e tem 12 temas aqui para vocês poderem tá escolhendo se você não gostar nenhum de tema dos temas que estiverem aqui nesse parque que eu fiz aqui é só você poder baixar aí já que no whatsapp tem a opção de baixar o tema toquei o link para download do tema e do aplicativo do whatsapp vai estar aqui na descrição do vídeo para download vai ter propagada se você tiver problemas com download só acessar o primeiro link da descrição do vídeo que vai ter um vídeo apenas ensinando toquei vou abrir aqui ou whatsapp toquei o whatsapp vai abrir assim desse jeito toquei desse jeito vai estar aqui mais ou menos toquei o whatsapp para você poder aplicar o tema você vai clicar aqui no seu perfil no canto superior direito no ícone do seu perfil vai clicar em font mod e vem aqui na opção fm temas vem na opção carregar temas ok e vem na pasta download e na pasta do tema e extrair toquei e vem na pasta pectema e você terá aqui os temas que você pode escolher aí para e utilizar vou colocar um qualquer para vocês poderem ter uma noção de como é que fica aí o whatsapp super interessante super excelente como vocês podem ver aqui aqui desse lado vai ficar o seu nome vou colocar aqui o nome do meu canal toquei o opa colocar aqui o nome do meu canal mundo tutors ok basicamente assim e vocês podem ver que aqui já vai ficar e como eu não vou reiniciar aqui o whatsapp o whatsapp pronunciado vocês podem ver que já ficou aqui com o meu nome é super interessante super excelente aqui o whatsapp nem e qualquer coisa que vocês tiveram dúvida é só deixar aí o seu comentário toquei e opa legal que tem aqui a opção de você poder ver aí os últimos contatos nem com essa setinha quando você tiver uma conversa azul com a missa e foram mandados e para poder aplicar tem você vendo a mesma opção do fm temas vem na opção baixar tema onde você pode aplicar aí alguns temas caso você não goste da questão mas ele que estava ali tá ok vou aguardar aqui você pode pesquisar aí por exemplo e ou esse ou dependendo aí do tema que você quiser que tá na opção instalar e dar um ok automaticamente vai baixar e vai aplicar para você então basicamente é isso aqui aplicar o tema do iphone no seu celular toquei não tem muito segredo toquei então esse espero que você tenha gostado ou já deixa o seu like e compartilhe a o vídeo toquei e lembrando tem mais 11 temas aí para você poder testar toquei o ataca super interessante lembrando que o whatsapp é baseado no whatsapp toquei secundário já que o primário não funciona e a maioria de celular limpa dando na descrição do vídeo fica aqui até o nosso próximo vídeo fui